Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de Jorge, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês algumas extrapolações óbvias, tá, do mundo dos jogos, mas que talvez a gente não tenha parado pra pensar ainda, beleza? Começando com algo que já tá claro pra gente, já tem mais de um mês, o Hayashi fez um vídeo, inclusive, mostrando isso. No passe de batalha atual, em diversos tiers, você tem acesso a alguns projetos do Vanguard para serem usados, inclusive, dentro do Warzone. Aqui no nível 72, por exemplo, nós temos aqui oito attachments dentro desse M1 Garant, né? Duas armas já foram colocadas dentro do Warzone, insinuando pra gente que a integração já tá, inclusive, bastante adiantada. Você pode equipar aqui o seu M1 Garant com sete attachments, eu tenho uma STG também que vem com sete attachments, tem também umas variantes de dez. Mas por que que eu tô falando disso pra vocês? E aí eu vou continuar o assunto com uma gameplay de fundo, porque não tem muito mais pra mostrar a princípio. Então tudo indica que as armas do Vanguard venham realmente com dez attachments, causando, assim, uma diferença muito grande entre as armas que estão entrando agora com essa versão do COD e as armas que já estão no jogo. Isso já é uma política da empresa, se vocês não perceberam ainda, tá? As armas do COD entraram no jogo todas, tá? Entre SMG, fuzis de assalto, também rifles de sniper, entraram todas com velocidades de movimento superiores às armas do Modern Warfare. Ou seja, a empresa está pouco a pouco com as versões novas do jogo, fazendo com que as armas que já existem sejam armas completamente defasadas. Então, quando o COD veio, existiu um esforço pra deixar as armas do Modern Warfare defasadas, e agora com a chegada do Vanguard, as armas do COD tendem a ser defasadas também. Os dez acessórios possíveis nas armas do Vanguard, inclusive, tem outro agravante, né? Ela possibilita que você crie armas super quebradas, né? Porque, cara, são dez ajustes finos que você pode fazer pra essa arma. Então, vamos pegar aqui a STG, que é um fuzil, que é um rifle de assalto muito versátil e muito poderoso. Você pode colocar ele com uma puxada de mira extremamente rápido, você pode montá-lo como uma SMG, né? Um sniper support, ou você pode montá-lo, por exemplo, como uma arma de mais longa distância. E, é claro, usá-lo no nicho dele, que é uma arma de média distância, realmente um fuzil. Então, essa base de customização que você atinge, né? Toda essa gama com a quantidade de acessórios, ela tem a possibilidade de deixar a maioria das armas do Vanguard bem quebradas. Aí, nós alcançamos outro assunto. O acúmulo de armas dentro do Warzone, a quantidade, a grande quantidade de armas de dentro do Warzone, eles adicionam algumas dificuldades para o jogador e também para a equipe de desenvolvimento. Para o jogador, vai se acumulando lixo dentro do jogo. Hoje em dia, a gente tem 90% das armas que não passam de lixo digital, tá bom? Eles só ocupam espaço no seu HD, nunca vão ser usadas, não são balanceadas, não são sequer viáveis para serem usadas dentro do jogo. As armas do Modern Warfare, praticamente, à exceção de uma ou outra, caíram no esquecimento. E isso não é interessante para o jogador e não é interessante para os desenvolvedores. Os desenvolvedores, por outro lado, têm outro problema que é balancear uma grande quantidade de armas dentro do jogo. É por isso que é usual, é por isso que é comum, é por isso que é até desejável, né? Que as armas do jogo que venham sejam superiores às armas do jogo que já está aí há um, dois anos, né? Primeiro, para fomentar o consumo desse jogo, no caso, o Vanguard, né? Para a Activision tentar vender mais Vanguard, tentar com que você upe o seu passe de batalha, upe as suas armas dentro do multiplayer, se divirta também usando o Vanguard, que é um bom jogo, que é um grande jogo, recomendo, sempre me perguntam, né? Vale a pena comprar? O Vanguard, eu acho que vale a pena comprar. O Cold War foi um COD que não me agradou. E também para a equipe de desenvolvimento poder focar no balanceamento dessas armas novas e deixar meio encostadas, né? As armas do CW e do MW. Mesmo com a possibilidade, tá? A Activision já jogou aí para cima de que o COD pode não ser mais um lançamento anual, tá? Provavelmente os próximos títulos vão durar dois anos e aí as armas vão sendo inseridas com passe de batalha, eventos, novas fases de campanha, enfim. Pode ter mais conteúdo sendo entregado para o Warzone e também o COD que está em vigência atualmente através de patches e não através de um novo lançamento, que tenha uma nova era, né? Um novo mapa, um novo estilo de armas, um novo estilo de gunfight, outro estúdio por trás. Então tudo indica que existe uma grande possibilidade de a partir do COD de 2022, né? Que tudo indica é um remaster, é um remake, que é uma segunda fase do Modern Warfare, seria o Modern Warfare 2, grandemente inspirado no Modern Warfare de 2009, mas também uma continuação direta do Modern Warfare de 2019. A partir desse título a gente pode ter, então, CODs que durem mais. E por que a gente seguiu todo esse train of thought, né? Todo esse trem de pensamento, todas essas conclusões, todas essas problemáticas, né? A quantidade, a possibilidade, né? Do balanceamento excessivo das armas do Vanguard, a quantidade de armas presentes no jogo, os problemas que isso gera tanto para o jogador quanto para o time de desenvolvimento, a possibilidade dos CODs serem bianuais e não só anuais, enfim. A questão toda é que, uma hora ou outra, a Activision vai ter que lidar com a quantidade de conteúdo que eles estão criando. Já temos dentro do jogo duas AK-47, duas MP5, nós teremos duas CAR-98 dentro do jogo, com a chegada do Vanguard. O acúmulo dessas armas não é interessante para ninguém. São armas com estilos diferentes, são armas com características diferentes, com balanceamentos diferentes, apenas o mesmo nome, é apenas confuso. Então tudo indica que, assim como outros jogos de lançamentos frequentes, como jogos de carta, Hearthstone, Magic, etc., se vocês são familiares, vocês vão saber o que eu estou dizendo, é muito provável que a Activision, no futuro, implemente uma rotação, onde no Warzone nós tenhamos em vigência apenas, sei lá, as duas últimas expansões do COD. Essa informação que eu estou trazendo não é confirmada oficialmente, é apenas uma extrapolação lógica que eu estou fazendo, estou trazendo aqui para vocês. Não me assustaria nada que, com a chegada do Caldeira, o mapa novo da Ilha Tropical, a gente tivesse em vigência as armas do Vanguard e as armas do Cold War e o Modern Warfare fosse aposentado, seria a primeira rotação do jogo. Nada indica, nós já estamos aqui apenas há sete dias do lançamento de Caldeira, então absolutamente nada indica isso, mas a partir dos próximos CODs é natural que as armas menos utilizadas, que os jogos mais distantemente lançados, eles acabem sendo empurrados para escanteio. Ah, Ogro, isso é problemático, como é que eu vou fazer? Eu tenho skins compradas de operadores e de armas do Modern Warfare. Como é que eles podem rotacionar o Modern Warfare e deixar em vigência no Warzone apenas determinadas expansões, as duas últimas, as três últimas expansões? Bom, quando você entra no jogo, você tem que apertar lá que você aceita os termos de uso e também as diretrizes de comunidade da Activision. Dentro desses termos de uso, está escrito que a Activision pode fazer basicamente o que eles quiserem com a sua conta, tá bom? Eu não acredito que eles te impossibilitem de utilizar as camuflagens e as skins de operadores que você comprou. Mas eu acredito que eles podem restringir isso a você poder, por exemplo, só usar as camuflagens, as armas do Modern Warfare, as skins que você comprou, por exemplo, no modo saque. Ou em um modo de exibição, ou no modo privado, que eles coloquem dentro do jogo. Podendo, assim, tirar de circulação no Warzone, na Ilha do Renascimento, nos eventos que eles lançam, grande maioria das armas que estão inseridas no jogo. O que acontece em outros jogos que têm lançamentos frequentes, é que quando existe uma rotação e você acaba perdendo acesso mais frequente a uma arma ou uma skin de operador, eles te devolvem parte do CP. Eles te dão esse dinheirinho de volta para você poder comprar mais skins e, assim, não ficar insatisfeito. Para mim, é uma política que faz todo o sentido com o perfil da Activision, que quer, inclusive, fomentar o consumo de novas microtransações, que eles tirem o excesso das skins de temporadas passadas que já existem dentro do jogo de circulação, para que você, inclusive, fique tentado a comprar algumas outras. Vou dar um exemplo muito direto para vocês. O mapa de caldeira provavelmente vai vir com novos veículos, tá? O mapa de caldeira é uma ilha tropical. Muito provavelmente ele pode ter ali algum tipo de barco para você fazer uma rotação pela água, um jet ski, sei lá. Então, esses veículos vêm com novas camuflagens. Em relação ao caminhão de Verdansk, em relação ao jeep de Verdansk, em relação ao bug, em relação à moto, será que elas estarão em caldeira? E será que você vai poder usar as mesmas skins? Ou será que a gente terá aí veículos com outras características? Dá para pensar nisso, já que o mapa novo vai ser praticamente 40 anos atrás, né? 40 anos no passado, em relação ao período da Guerra Fria. E aí? Novos veículos, novas skins, as skins que eram usadas em veículos de Verdansk seriam aposentadas. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa ideia, porque é uma ideia latente, faz todo sentido, ainda não foi discutido, mas no futuro é algo que com certeza vai chegar. E aí vocês vão lembrar do vídeo do Ogrão falando assim, é mesmo, hein, velho? O Ogrão falou disso, hein? Quando o Warzone estava pesando lá seus 170 gigas, né, na instalação, o Ogrão já estava falando que ia ter rotação de arma, que ia ter rotação de veículo, que eles iam aposentar algumas expansões e algumas skins. E até para o jogo não ficar gigantesco, pouco prático, pouco balanceado e cheio de lixo cibernético, eu tenho bastante certeza de que algo nesse sentido vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogrão, nosso conteúdo é diferente. E aí 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 E aí